e eu caí na frente do Thor aí eu pedi para morrer e sobe filha e olha para mim eu tô chegando aqui eu subi hein eu vi o Thor ali olha lá aaaah o Thor safado eu fugi ele tava cravando raio em mim a hora que eu olhei ele jogou e eu por isso que eu fugi ó olha você ali ah não tem um monte de almeida olha o Thor tá atrás de mim ó ó ele vai jogar o raio vem joga o raio aqui que eu vou pular e sair correndo e eu vou aproveitar que ele tá distraído olha lá ele tentou jogar o raio em mim escondido sai Thor eu peguei o dia eu quero você hein eu temos ganho o Thor ganha aí do Thor tá um da noz e olha que broto gigante tá não sei correndo homem-aranha 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 eu saí correndo que entrou o cara da areia aí ó o problema não é derrotar ele, é ele te derrotar o Thor ia me matar se eu não pulo ali sair correndo estou aqui no topo estou passeando, estou aqui na torre Stark a parte daí? estou na frente da torre Stark você pode ver que é a torre dele vai demorar para chegar cheguei na torre Stark estão vendo só os caras se matarem ali em baixo não te fico se você é uma aranha aqui vou pular para a briga espera papai estou esperando na torre Stark aquela ali olha tem a estátua da liberdade ali estou perto dela estou olhando para ela cadê você? homem aranha homem aranha doente verde está passando por aqui sai daqui doente verde safado olha você aí olha como você chega mas que homem aranha é esse? você sobe de costa? está muito errado aí viu está louco esse homem aranha está meio estranho você sabe o que acontece o que acontece? o que acontece? eu quero saber se ele despenca mesmo o que é isso? está cheio de espinho na minha cabeça mas você subiu tudo tudo vamos postar uma corrida? vamos ver vamos ver quem chega naquele prédio passa na parede você está vendo o prédio? é aquele ali? vamos ver quem chega primeiro 3, 2, 1 vai deixa eu me atrasar já tive que cortar caminho já tive que cortar caminho ai eu já perdi ai estou indo bem puxa puxa a cordinha cheguei vai ter que subir o que é isso? é quem chegar lá em cima estou subindo já estou subindo quem chegar chegar você já está aí? ah você não chegou ainda? não então eu vou ganhar vai olha a aranha olha a aranha ai eu só não caí ai vai aparecer a aranha calma você chega no topo vai que você chega no topo vai que você ganha vai tem que chegar no topo tem que chegar no topo tem que chegar no topo estou chegando o homem aranha mais rápido do universo é uma mistura de homem aranha com flash ele é rápido ele não para ele sobe ele está jogando cotonete na parede aqui olha vai a aranha sobe o topo não chega? eu não sei se estou indo certo aqui vai a aranha sobe a aranha sobe chegou no prédio pelo menos? chegou olha o topo olha o topo olha o topo olha o meu aranha que que é isso? ele está preso em duas teias ué ai meu deus mira ali em cima é o único tiro e vai vai chegar no topo sobe o meu aranhinho ai caiu ainda não chegou tem que ficar de pé calma eu perdi o controle tem que ficar de pé vai ser difícil não o que que está acontecendo aqui meu deus? tem que ficar de pé sobe não vai ele não chega nossa ah você está aqui? cheguei ah não chegamos juntos caramba que susto você estava ali que nem um rato safado vai embora tchau ai olha os bichos aqui olha tem uma galera aí mano vamos dar essa porrada neles é um tron é um tron acertou matou olha tem um ali escondido oi Ivan tem um é o tron tira neles laser neles ae aaaah safado vamos morrer a gente vai ter que parar a live agora a gente volta daqui a pouco